Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim compartilhar com vocês os meus favoritos de agosto Nossa, falei super carioca agora, né? Agosto E hoje, aqui nesse favorito, eu tenho muita coisa aleatória pra compartilhar com vocês Vários favoritos, assim, de coisas que eu estava precisando comprar e não tinha comprado ainda Enfim, algumas coisinhas que eu vim compartilhar com vocês aqui E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então se você já gostou, se você gosta de vídeos favoritos Deixe seu like aí pra mim que é super importante Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Às vezes vocês acham que são inscritos e aí fala Nossa, a mulher não fala isso em todos os vídeos Mas, às vezes você não é inscrito, então eu tenho que lembrar você pra você se inscrever Vou começar com um produtinho, com uma marca que foi uma das marcas mais comentadas Nesse mês de agosto aqui pela internet, que é a Faint Beauty A Faint Beauty, que é a marca da Rihanna, chegou aqui no Brasil Teve uma super polêmica que, assim, particularmente eu super concordo Mas eu acho que não foi um viés da marca Faint Beauty Não foi uma estratégia da marca Faint Beauty Foi uma estratégia errada da marca que trouxe eles pra cá Que foi a Sephora Então, assim, polêmicas à parte Faint Beauty chegou no Brasil e eu já tinha comprado essa base Há um tempo atrás Eu acho que eu já tenho essa base há pelo menos um ano Que é a base da Faint Beauty Que chama Pro Filter Soft Eu não gostava dela Eu já tenho vídeo aqui no canal de resenha Que eu não resenhei ela, assim, tão bem Assim, não é que eu não gostava dela Mas eu não era a minha base favorita Ela nunca tinha aparecido aqui num vídeo de favoritos, assim, da vida Porque não era uma base que eu usava muito Não era uma base que eu me sentia muito confortável Não era uma base que eu achava que ficava muito bonita na minha pele E aí eu fui entendendo maneiras de usar ela Formas de usar ela Compartilhei isso com vocês aqui no vídeo De Arrume-se Comigo com produtos favoritos E eu compartilhei com vocês que eu percebi algumas formas de usar ela Por exemplo, eu não gosto de aplicar ela com esponjinha Eu não gosto de aplicar ela com pincel Kabuki Eu gosto de aplicar ela com pincelzinho língua de gato É o que mais funciona pra mim Eu acho que essa base é uma base que não é pra pele seca Ou pra pele que não tá bem cuidada Pra pele que não tá hidratada Porque ela chama Pro Filter Matte Soft Matte E ela é bem matte Ou se a sua pele não tá hidratada Se a sua pele não tá bem cuidada Ela vai transparecer todas essas coisas Ela é aquela base que você pode aplicar, por exemplo, pra ficar em casa Que você não vai sentir ela grudando na sua pele Você não vai sentir ela o efeito de base, sabe? A sensação de que você tá de base Então isso é uma das coisas que eu mais gosto nela Ela deixa uma cobertura super bonita Mas não é uma cobertura rebocão, sabe? É uma cobertura que você ainda consegue ver a pele Você consegue enxergar a textura da pele E é isso A minha é na cor 120 Vamos continuar então na parte de pele Eu comentei com vocês também sobre esse corretivo aqui É o corretivo Fuse da Ruby Rose Também acho que eu compartilhei ele no vídeo de favoritos Eu não tenho certeza Mas eu testei ele junto com vocês No vídeo que eu fiz específico de produtinhos da Ruby Rose Inclusive, se você foi lá, viu meu vídeo de Ruby Rose Deixa aqui embaixo qual marca vocês querem que eu faça um vídeo assim Testando as mix mais queridinhas E ele é um corretivo mega matte Super matte Não é um corretivo que eu indicaria pra você Que tem a pele de normal a seca Não é um corretivo que eu indicaria pra você Porque ele tem uma textura bem matte Mas se você tem a pele de mista oleosa Verão daqui a pouco você tá chegando A gente tá quase saindo do inverno já E é um corretivo que eu tenho certeza que você vai amar E ele é um corretivo que dá uma iluminada super bonita E dá uma selada, sabe? Eu tô com ele hoje E eu nunca passo pó aqui assim nessa região, sabe? Tá vendo? Não tô sentindo que ele tá craquelando Ele não craquela aqui abaixo dos olhos Ele é um corretivo realmente que fica super sequinho Dá uma cobertura muito bonita E ao mesmo tempo que eu acho que ele cobre Ele também dá uma leve iluminadinha, sabe? Eu sempre escolho cores Deixar um pouquinho o tom abaixo da minha pele Porque eu gosto desse efeito de corretivo mais iluminador Então quando o corretivo ele é ao mesmo tempo Dá uma cobertura, mas também dá uma iluminada Ganha totalmente o meu coração E aí eu descobri essa aguinha aqui Me selaram Eu compartilhei com vocês também num vídeo Gente, meus favoritos é meio que um resumidão De tudo que eu mostrei pra vocês nos vídeos Assim, mentira Tem algumas coisas aqui que eu não mostrei Que são favoritos aleatórios da vida Mas esse produtinho aqui eu compartilhei com vocês No vídeo que eu fiz de tour Dos meus skincares Skincares... Pode colocar skincare no plural? Não tenho certeza, mas tudo bem Eu mostrei pra vocês que eu tava amando E olha só, ela tá já no finalzinho Eu comprei ela no final de julho Por aí E é uma nova água micelar da L'Oreal Paris Ela chama Água Micelar Efeito Mate E ela é bem na mesma vibe assim De todas as águas micelares Mas ela tem uma tecnologia de efeito mate Então a intenção dela é que você não precisa enxaguar depois Justamente porque ela também matifica a pele E é uma das primeiras águas micelares assim Que eu uso E eu realmente não sinto a necessidade de passar nada depois E tem algumas águas micelares Que por mais que ela não necessariamente vai Deixar a pele mate Ou não necessariamente deixar a pele oleosa Mas eu sinto resíduo ali na pele Essa aqui eu não sinto essa necessidade Eu sinto que realmente minha pele fica com uma sensação assim De refrescância Depois que eu tiro Óbvio que assim Depois eu vou fazer a minha limpeza de pele normal Vou limpar com meu sabonete Vou passar o meu tônico Mas por exemplo Dentro de casa eu tô trabalhando E aí dá umas 5, 6 horas Eu já tô tipo Ai, não quero mais ficar de maquiagem Passo ela Tiro a maquiagem E só vou fazer minha rotina quando eu for dormir Vamos começar então Os favoritos aleatórios Vou começar com favoritos aleatórios Que tem uma pegada aí de beleza Pra gente não ficar tão aleatória assim Que é esse secador de cabelo Gente, eu estou falando que recentemente O mercúrio retrógrado foi embora Mas ficou no meu mapa astral Tá aqui dentro Sério Meu computador quebrou Minha televisão quebrou Meu secador quebrou Então assim O meu secador é de uma marca chamada Typhi Que é uma marca profissional Já era a segunda vez que ele tinha queimado Então eu resolvi optar por testar uma outra marca Eu tenho o Babyliss dessa marca Que é a MQ É uma marca também profissional Eu gosto de secadores profissionais assim Porque eu sinto que o esforço de você secar o cabelo É muito menor Então isso pra mim é um custo-benefício Que compensa muito E ele tem uma tecnologia que é a de Ion Vou até ler aqui pra vocês Que fala que deixa os cabelos mais macios E radiantes E eu juro pra vocês Que eu tenho sentido essa sensação De cabelo diferente Não sei explicar Mas justamente por isso que eu resolvi favoritar ele Porque ao mesmo tempo Ele é super potente Ele é super profissional Super profissional Ele é super compacto Ele não é um trambolhão O meu antigo Ele era muito maior Muito mais pesado E isso era horrível Justamente assim Quando eu ia viajar Ou pra secar o cabelo mesmo Porque não tem coisa pior Do que você ficar com o braço cansado De secar o cabelo, né? Acho que tá funcionando essa tecnologia Porque eu tenho sentido uma textura Do meu cabelo diferente Do que eu tava sentindo Com o meu outro secador Achei a cor super bonita E ele também é super compacto Vamos pro favoritos Que eu tava muito ansiosa Pra compartilhar com vocês Porque foi assim A minha descoberta Da quarentena De 2020 Da vida Quem me acompanha aqui Quem me acompanha no Instagram Quem é... Enfim Todo mundo que me conhece Sabe que eu sou viciada em café Sou apaixonada Por café Tomo café o dia inteiro E assim Eu tenho momentos específicos Do meu dia Que eu amo tomar um café E tem momentos específicos Do meu dia Que eu gosto de determinados cafés Sei lá Quando eu acordo Eu gosto de um café coado Eu não gosto de tomar café expresso Quando eu acordo A não ser que seja um café Com leite Aí eu tomo Tudo bem Mas depois do almoço Eu gosto de tomar um café expresso Que tem um gostinho Assim Ou seja gostinho de chocolate De caramelo Qualquer coisa assim Que dá aquela matada Da vontade De doce Sabe Porque eu sou uma pessoa Que também amo doce Depois de comer Mas não como doce Todos os dias Senão a minha glicose Tava lá em cima E aí Eu tomo um cafezinho Assim com saborzinho E eu tenho a máquina Da Nespresso Só que justamente nessa época Que a gente ficou isolada E tal Dentro de casa Tinha que pedir pelo site Eu sou uma pessoa Que zero compra online Eu tenho assim Bem preguiça De comprar coisas online A gente começou a testar Alguns cafés Assim de mercado E aí Eu descobri Essa marca aqui Que chama Bajo Café Esse aqui É de baunilha Mas o meu favorito De todos É o de caramelo Ele tem a caixinha Assim No tom de caramelo Mas o de baunilha Também é bem gostoso E ele é Muito gostoso Ele é muito 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 bom Gente Assim sério Eu acho Que ele é mais gostoso Do que o de baunilha E o de caramelo Da Nespresso Eu acho que ele é mais docinho Assim sabe Ele é mais aromatizado Realmente Do que o da Nespresso E ele é bem mais barato Acho que o da Nespresso Custa 26 Com 10 cápsulas Esse aqui custa Já comprei ele A 16 reais Mas também já encontrei A 22 reais Então ele tem uma margem Um pouco grande Dependendo do mercado Que você vai Então Ele é maravilhoso Sério Se você ama café Se você também Tá nessa aí Gosta de matar a vontade De tomar De comer um docinho Depois do almoço Ou não Eu só gosto de café Porque café É uma das melhores Coisas do mundo Prova esse café Também tem Ele de chocolate E também tem ele De sabores normais Mas eu estou Apaixonada Sério E aí chegamos E aí chegamos No favorito Mais aleatório Desse vídeo De favoritos Que é assim Gente Preciso compartilhar Tudo inteira Tô dentro de casa Trabalhando de home office Há muito tempo Há muitos meses Desde março Né Que foi quando tudo Estourou E começou aqui Então assim Eu tô de home office Tô fazendo faculdade online Trabalho aqui no blog Passo trabalho da faculdade Então assim Eu passo pelo menos Mais de 12 horas Da minha vida Sentada no computador Fazendo todas essas coisas Sério E eu tava sentindo Muita dor Nessa parte aqui Assim da minha Da minha coluna Do meu pescoço Né Um dos principais motivos Eu acho que era Adequar a cadeira Ao computador Sabe E aí eu descobri Esse negocinho aqui Que é um porta Computador Então você coloca ele Na mesa E ele fica um pouquinho Assim sabe Um pouquinho angulado Na mesa Tem um negócio aqui Que é pra não deixar O computador cair E aí eu coloco ele aqui E o computador Fica numa certa altura Pode parecer A bobeira Mais bobeira Da vida Mas ajuda Muito Eu enrolei Muito tempo Pra comprar Desde sei lá De abril Que eu tô usando Livros Empilhando o computador Pro computador Ficar numa altura Mas não é a mesma coisa Porque o computador aqui O teclado Ele fica um pouquinho Mais inclinado Sabe Então isso ajuda Na hora de você Digitar Pra você também Não ficar com dor Na mão Então assim Gente Pode parecer a bobeira Mais bobeira da vida Mas se você tá aí Trabalhando de home office Você provavelmente Me entende Sabe o que eu tô falando A gente fica com dor Aqui Fica com dor na lombar Fica com dor Na coisa E não é por conta Do home office É porque a gente tá Passando muito mais tempo Online Do que normal Do que na vida Todas as coisas Que eu faço na minha vida Hoje em dia são online E é isso que eu tô falando Eu fico no computador De 9 horas de amanhã Até 10h50 da noite Então assim É muito tempo Esse aqui também Que eu comprei Ele acompanha No teclado No mouse Então você pode ligar Aqui o teclado E pode ligar o mouse também E ele é da Multilaser Então vai também Com o teclado E o mousezinho Que pra mim Não faz tanta diferença Eu queria mais isso Acho que provavelmente Vende isso aqui separado Mas quando eu fui comprar Na loja Eu não tinha Então eu comprei esse aqui E eu estou apaixonada Tá me ajudando bastante De verdade E é isso gente Esses são os meus Favoritos de agosto Me conta aqui embaixo Qual foi seu item Favorito de agosto Que eu quero saber Quero testar também E a gente se vê No próximo vídeo Um super beijo E até lá